A Comissão Interamericana de Direitos Humanos realizar as suas observações finais orais. Por favor, com a palavra, doutora Margaret. Obrigada, senhor presidente. A Comissão vai cobrar três pontos em suas observações concluídas. Primeiro, a exceção preliminar e a cumprimento da responsabilidade do Estado, que será apresentada por Silvia Estoreno. Depois, eu vou lidar com a segunda, a tortura física, psicológica e sexual das 11 mulheres, e, finalmente, a desnão de justiça que eles têm experimentado por causa do Estado's falta de investigar, procurar e punir os responsáveis. Eu agora convido a Silvia para fazer a apresentação. Comissão, senhor presidente. Me vou referir, em primeiro lugar, a exceção preliminar apresentada por o Estado, que tem que ver com um alegado grave erro por parte da Comissão e a solicitude do controle de legalidade ao respeito. Três pontos concretos que queremos destacar em esta audiência. Primeiro, que não se trata de uma exceção preliminar, porque o Estado não está questionando nenhum dos criterios de competência desta Corte, e, em segundo lugar, recordar que o controle de legalidade se efetua de maneira excepcional e há quatro supostos para que isto possa ocorrer. Primeiro, que exista um erro. Segundo, que o erro seja grave. Tercero, que seja um erro que tenha a virtualidade de afetar o direito das partes. E, em quarto lugar, que exista um perjuicio concreto. Cada um dos supostos tem que ser probado por a parte que alega um erro por parte da Comissão e que solicita o controle de legalidade. E, em terceiro lugar, que, efectivamente, não ocorreu nenhum erro em a tramitação do presente caso, nem que o Estado tenha logrado demonstrar um perjuicio concreto, com o que, na prática, o que está pedindo o Estado é um controle de legalidade com efectos declarativos, que já esta Corte indicou que não procede. A solicitude do Estado, mais bem, se base em uma interpretação de o que considera como o princípio de complementariedade e suas implicações. E, ao respeito, a Comissão reitera a sua posição sobre que o princípio de complementariedade tenha sua manifestação essencial na regla do previo agotamento dos recursos internos e que as reparações que se efetúen ou propongam em etapas posteriores à admisibilidade de uma peticão devem ser tomadas, efectivamente, em conta ao momento de fijar as reparações. Mas não como causais sobrevenidas de inadmissibilidade, que é o que pretende fazer o Estado de México. Agora, no caso concreto, a Comissão se refere aos dois momentos em que o Estado considera que a Comissão não cumpriu com o princípio de complementariedade. Primeiro, na decisão do informe de fundo e, em segundo lugar, na etapa de transição previo ao envio deste caso à Corte. Em informe de fundo, a Comissão fez uma descrição detalhada na posição das partes, sobre todas as medidas de reparação que propôs o Estado na etapa de fundo e depois do reconhecimento de responsabilidade. Asimismo, existe uma determinação sobre a insuficiência das mesmas, particularmente a medida de justiça, que é a mais importante para as vítimas, como foi reiteradamente indicado nesta audiência, nas determinações sobre violações aos artículos 825 da Convenção americana. E também há um pronunciamento da Comissão precisamente ao momento de fijar as recomendações. A Comissão sim tem a práctica de tomar em conta as reparações efetivamente implementadas, e a partir de ali, fijar as recomendações únicamente complementares respeito a essas reparações. Mas esse exercício não resultou aplicável no presente caso. Uno, porque a situação de impunidade é total, é a medida de reparação continua completamente incumplida. E, em segundo lugar, porque as medidas propostas não haviam sido efectivamente implementadas. Então, o princípio de complementariedade sim implica que se tomen em conta as medidas de reparação implementadas por o Estado na etapa de fundo, mas, neste caso, eu não correspondia porque essa não era a situação. Na etapa de transição, a Comissão continuou tomando nota das propostas efectuadas por o Estado, o qual se viu reflexão claramente no otorgamento de quatro prórrogas que permitieron ao Estado por um total de nove meses apresentar avances sustantivos em matéria de cumplimento das recomendações, o qual tampouco sucedeu. E estes nove meses são adicionales aos dez anos com os que já havia contado o Estado para oferecer justiça e reparação a as vítimas desde o momento em que ocorreram os hechos do caso. E, finalmente, sobre a excepção preliminar, mencionar que a questão relativa ao caso Tarazona não tem relevância para este caso. No caso Tarazona havia a sanção completa do único responsável e, além disso, se havia efectivizado o pago de uma indemnização. No caso, nem se han implementado as reparações e a situação de impunidade é total. En cuanto ao reconocimento de responsabilidade, três pontos para mencionar. O primeiro é que agora a Comissão entende que o reconocimento incluye todos os artículos declarados como violados no informe de fondo. O segundo tem que ver com o problema sobre a base fáctica a partir da decisão da Corte Suprema de Justiça. A respeito, a Comissão valora a declaração que acaba de efectuar o Estado em sua dúplica sobre os hechos reconocidos do informe de fondo. e valora que o Estado reconozca que, efectivamente, essa não foi a única base fáctica utilizada por a Comissão, mas que foi utilizada únicamente a modo de contexto. Sin embargo, há dois precisões adicionales que é necessário fazer a luz precisamente do último que acaba de indicar o Estado. A primeira é que o contexto que determinou a Comissão não se bastou exclusivamente tampouco na decisão da Suprema Corte, mas em múltiplas determinações, incluso órgãos de Naciones Unidas sobre os abusos e graves violações de direitos humanos que tiveram lugar neste operativo. E o segundo, tomando em conta o que indica o Estado, é que se o Estado está reconociendo todos os hechos dos párrafos do informe de fondo, o párrafo 244 é de fundamental relevância porque estabelece que há uma consistência entre as declarações das vítimas, uma consistência com as múltiplas violações de direitos humanos no contexto do operativo, e, incluso, um alto grado de consistência com os métodos de tortura utilizados em México contra mulheres. De esta maneira, a Comissão entende que o Estado estaria ampliando e reconociendo também esses componentes do contexto com a precisão que se acaba de fazer. E, por último, a terceira observação sobre o reconhecimento tem que ver com que o reconhecimento em matéria de justiça segue sendo limitado temporalmente, mas não somente limitado temporalmente, em quanto a todos os factores de impunidade que tiveram lugar neste caso que vão ser referidos por a Comissão de Macaulay. Obrigada, Silvia, e obrigada, Sr. Presidente. A tortura físico, psicológica e sexual das 11 mulheres, que é o segundo ponto que lidamos com. O Estado aceitou sua responsabilidade por os atos de tortura físico, psicológica e sexual contra as 11 mulheres que têm come to the Inter-American Courts for Justice. O Commission values that recognition e considera que é um importante step forward. At the same time, we ask that the Court give special attention to establishing the full range of the facts, the full scope of this state's international responsibility and the implications of these determinations and the implications that these determinations have on the state's duty to investigate, prosecute, and punish. The scope of this duty remains in controversy. The Commission determined that the 11 women victims in this case had been tortured, based in particular on their statements, which are consistent and detailed. In accordance with the Inter-American Standards, their statements constitute fundamental evidence in cases of sexual violence. These statements are supported by other elements which should be analyzed as a whole, including the records of the medical checks carried out during the days following in the detention center. The certificates are issued by the National Human Rights Commission and the results of the application of the Istanbul Protocol. in line with the court's decision in the case of Jay versus Peru and given the grave deficiencies in the initial stages of the state's investigation, these should be attributed greater evidential value. The violence perpetrated against these 11 women constitutes torture. The elements have been fully demonstrated. As this court indicated since the cases in Rosendo Canto and Ferdinand Ortega, the severity of the physical and mental elements is inherent in the circumstances of rape. The deliberate nature of rape is inherent in the act as is the purpose of degrading and humiliating the victims. The women who testified yesterday expressed with great clarity that they experienced these acts as profoundly humiliating and degrading. Consistent with the standards of the system and CEDAW's General Recommendation 35, the elements of severity and deliberate nature and the deliberate nature of the acts and the existence of a purpose are applicable to the other acts of sexual violence suffered by the victims as were the deliberate words of abuses used against them. In order to fully understand and analyze the human rights violations perpetrated by these against these 11 women, it is necessary to understand their context. First, as expert witness Julissa Mantilia expressed yesterday in a custodial setting, the state has reinforced obligations to ensure the personal integrity of those whom it has deprived of liberty. Second, the testimonies the court received yesterday confirmed the torture of these 11 women did not take place as a single moment in the operation or as isolated excesses. It took place over hours from the arrests throughout the transfers in the buses to the arrival at the detention center. Third, what happened to each of these women must be understood in the context of police brutality against the protesters and others who happened to be in the area on May 3rd and 4th. Yesterday, five women described the violence they experienced and witnessed. They recalled not only the sight of the blooded and unconscious detainees, but also the overwhelming smell of blood on the buses. United Nations bodies have reported on the serious human rights violations that took place during the operation, including rape and sexual violence against dozens of women, of whom the 11 victims in this case are only one group. Fourth, the torture was an integral part of a massive police operation with structural deficiencies. The case presents different forms and levels of responsibility. The state is responsible for the acts of the direct perpetrators of the violence against these 11 women, as well as for the acts and omissions of those who should have been implementing measures of prevention and control in the design, execution, and supervision of the operation. Fifth, the court has also heard testimony about the way in which the culture of the police forces played a role in this violence. Yesterday, the women provided consistent testimony about the way police officers threatened to kill or disappear them. Several of the women recalled that officers told them that the violence they were suffering was their fault because they were not at home in what the officers considered to be their proper places as women. There was consistency in the threats and the forms of violence used. Sixth, there were multiple police forces involved in the violations of these women's rights. Yesterday, the five women who testified described the different uniforms of the perpetrators corresponding to municipal, state, and federal police. They recall that multiple police officers were involved in their determination and transfer and that those officers worked together to abuse their rights and those of the other detainees. They described the way the perpetrators responded to orders, including, at certain points, orders to stop the torture because members of the press were nearby. Our third and final point observation relates to the violations derived from the failure to investigate and punish. The torture suffered by the 11 women remains in complete impunity. Over the 11 years since they were tortured, the Mexican state has been unable to provide the victims with measures of reparation, namely, truth and justice. That is the most important to them. The persistent of impunity is due both to the initial delays and deficiencies for which the state has accepted responsibility and to its ongoing failure to apply due diligence to achieve clarification and accountability. In its report on the merits, the commission identified multiple factors that contributed to the failure to hold any state agent to account through a criminal sentence. First, while the existence of human rights violations in general and of rape and sexual violence in particular was known since the operation was carried out, days passed without any steps to investigate what had been initiated. Second, for weeks and in some cases months, the victims did not have comprehensive medical examination. Reports from the National Human Rights Commission highlight the absence of minimum conditions to perform gynecological examinations. In the case of one victim, while semen was found, it was never linked to any perpetrator. In the case of another, the medical forensic report was prepared weeks after she was raped and provided no serious explanation for the injuries to her vagina that were documented. Third, there was little or no effort to move the investigation forward. In fact, during some periods, there was a clear effort to stop any progress. For example, between 2007 and 2010, the investigation was paralyzed as a consequence of a procedural measure only applicable in cases in which sufficient evidence had not been obtained and was unavailable. The reason there was not enough evidence in the present case was not that it was unavailable but that the pertinent authorities had not made a diligent effort to produce it. Along these same lines, there was a delay of three years between 2011 and 2014 as a judge repeatedly rejected requests from the prosecutor to move forward and applied an unduly restrictive interpretation of the purposive aspect of the crime of torture. Further, the case against the medical forensic specialists were initiated years after the state became aware of their serious omissions and of the multiple ways in which they had re-victimized those affected. Although the investigations of the Supreme Court and the National Human Rights Commission established that federal security agents participated in the massive police operation to put down the protests, the federal judiciary declined jurisdiction in favor of the state judiciary. Consequently, to date, no progress has been made in clarifying the role and responsibility of federal agents. Along these same lines, it is clear that the torture suffered by the victims was not isolated, but rather reflected a pattern of police brutality and sexual torture within the framework of a massive operation that would necessarily have been designed and authorized by high-ranking authorities. However, there has yet to be any investigation of the chain of command, unless, of course, the state's position is that these officers present on that day were acting in anarchy. And I'm sure that's not their position. In conclusion, Mr. President and members of the court, given the foregoing considerations, it is very important that the judgment of this court reflect the full scope of the state's responsibility in this case. The Mexican state carried out a massive police operation, utilizing municipal, state, and federal police forces without minimum safeguards of prevention and control. in face of the denunciation of multiple forms of torture, including sexual torture, prosecutors and judges failed to act. Instead of measures of response, high-ranking authorities questioned the victims' credibility. We victimized them and sought to criminalize them, all of which helped to consolidate impunity. The impunity in this emblematic case sends the message that sexual torture by security forces is tolerated by the state. Impunity is in fact what perpetuates the use of sexual violence. Without clarification and punishment of all those responsible for such serious violations, without truth and justice, other measures of repetition have little possibility to produce truly transformative effects. That is the end of my statement. Mr. President, could you permit me to make a personal comment and statement? I want to thank first the interpreters whose voices I'm so happy to hear in my ears. After all the years, I became acquainted with it and they helped me so much to understand the processes. And I am very happy to be here. I feel as if I'm at home to see old friends and new friends, and especially my very, very old friends in the Secretariat. Thank you very much for having me. Thank you very much. Thank you.